É com grande pesar que o município de Vinópolis vem enfrentando grandes problemas com relação à dívida do Estado. Tem sido muito difícil para a administração hoje manter os seus pagamentos, as suas despesas em dia, em virtude de um descaso do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas hoje deve para o município de Vinópolis cerca de R$ 86 milhões, sendo que desse valor, R$ 11 milhões refere-se a recursos do Fundeb, que são recursos diretamente ligados à área de educação, para pagamento de folha de professores. R$ 72 milhões na área de saúde, R$ 500 mil na área de assistência social e R$ 200 mil, aproximadamente, na área de transporte escolar. Esses recursos são muito importantes para o município, porque são a vida do município. Baseado nisso, a gente está fazendo uma mobilização de acordo com a Associação Mineira de Municípios, que vem colocando este movimento Chega de Confisco, onde dia 21 vai haver uma paralisação. A Prefeitura vai parar, porque nós não temos mais recursos para poder manter as despesas do município, para manter folha, para manter o básico.